Senhoras e senhores! O P7, o Nathan, o Vander e o Luquinhas. Caraca, então vocês vão pegar o pessoal que joga bem pra jogar uns... Não, a gente vai jogar casual. Smash Down! Aí, caralho! Um dia a gente podia fazer, trazer o Luffy e fazer... Esse smashando só acaba quando alguém ganhar do Luffy. E a gente faz uns smashando de 100 horas. Mas antes, galera, eu queria fazer um anúncio, até se o Luffy quiser fazer. É sobre o Fight in Rio. Como vocês sabem, ou não, ou estão sabendo agora, eu sou um dos principais organizadores de campeonato aqui do Rio de Janeiro. E a gente está organizando junto com o Fight in Rio... O Fight in Rio! Que é o maior campeonato de jogos de luta do Rio de Janeiro. E um dos maiores do Brasil, junto do Treta e... É, junto do Treta. Bom, basicamente a gente está lá. É um evento com apoio da Capcom, que vale uma vaga pra Capcom Cup. No caso do Street Fighter, não pra Smash, porque não tem Smash na Capcom Cup. Porra! E a gente vai estar lá dia 13 e 14. Então, galera... Cara, vai ser o maior torneio da história do Rio de Janeiro. Então, bora lá, mano. Bora lá! Quantas vagas tem só pra Smash? Só pra Smash a gente conseguiu 128 vagas. São dez setups, oito pra campeonato o dia inteiro e dois. Porque, tipo, o evento não é só pra quem compete. Vão ser dois setups o dia inteiro pra Freeplay. E se você for muito ruim e perder também, não tem problema. Vai ser divertido pra caralho. Sim. Você vai ver partidas pra caramba. Depende de quem pra pessoa vai perder. É, não. Se você perder pro Sabino, se você vai perder pra um Falco sujo, não é legal, mano. É, vai se retar um pouquinho. Mas fora isso, vai ser muito legal. E é isso aí, então. Quem quiser Fight Rio dia 14, 13 e 14? 13 e 14 de julho. O link tá na descrição. Tá na descrição. Primeiro link da descrição, quem tiver interesse. Quem, mesmo tipo, que não tem costume de participar do torneio, pode ser a primeira chance a você ver como é que é e tal. Gente, sempre tem que ter a primeira vez e a primeira vez você quer que a sua primeira vez seja muito boa. Exato. E essa vai ser boa. Exatamente. Agora, vamos para o Smash Down. Bom, pessoal, o Smash Down funciona da seguinte maneira. Nós vamos estar jogando partidas de estoque, só que cada vez que a gente joga com um personagem, esse personagem desaparece da lista e não pode ser escolhido novamente. E isso continua até que a pessoa que tá com a liderança, né, não possa mais ser ultrapassada, porque os personagens tão acabando e assim a gente decide o vencedor e os seus subsequentes. Eu vou pegar... Eu vou começar de Inkling mesmo. Shand, já era Shand, calma, cara. Ah, mano. Já era Shand, já era. Ele pegou os falcos atados. Ele só queria muito fazer isso, você não tá ligado. Tiraram a minha Inkling. Tiraram o falco do Sabino. A única outra ameaça que sobra pro Sabino é o encerador, então... Então, vai embora. Vamos tirar a outra. Aí, show. Você reparou que... O ódio deles por mim é muito maior do que eles quererem fazer o óptimo do que é tipo parar o Luffy. Cara, esse modo devia ser timing, gente. Porque aqui é a cena de você fugir. Freak! Fui batendo falco maldito. Eu sou o Luigi. Você é o falco maldito no coração. Você é o falco por dentro. Eu sou o Luigi. Vai ver o problema de estoque. Tá todo mundo olhando, gente. Gente, socorro. Derruba o Luffy. Isso aí, moleque. Porque eu perdi o estoque de novo. Eu dei uma de Sabino ali. Vocês estão focando em mim. É, só um pouquinho. É porque eles não podem focar em mim. Ah, é? Não, eles podem. Foda! Isso é um desafio? Não! Eita pila! É por isso que a gente foca no Luffy, cara. Ih, você me abrindo. Gui, você tá com foco. Galera, a gente tá jogando o bota errado. A gente não tá jogando de best now. A gente tá jogando em frente ao boss. Vai lá, Gui! Tamo na fila aqui. Vamos pegar o cara, vai! É descarado. Me matei. Boa! Sai daqui, o Luffy só vai matar alguém. Pronto, trabalho feito. Tô brincando de matar. Vacitei, Jin! Vai, Jin! É a sua chance! Adeus! Me vou ca ca ca. Ca 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 ca. Kim, olha só. Por um lado, ele é o melhor jogador do Rio e um dos melhores do Brasil. Por outro lado, você é um falco invencível. Não ganho! Não ganho! Vai, Jin! Zero two-deffo! Não é assim, Jin! Não ganho! Não ganho! Vai, Jin! Vai, Jin! Não ganho! Não ganho! O Luffy tá com uma vitória! É o D-Man, quem diria? Eu não prefiro isso. Vai, Sabu. Caraca, tirou meu boneco. Caraca, tirou meu boneco. Puta que pariu, eu sou um Curbzinho contra um Corby Bowser, velho. Olha isso, olha isso, cara! Só esperando aí, vou tomar um jab de cada um e vou morrer, velho. Caraca, vou tentar... Cara, o jab do Ganon combo para tudo dos dois. Eu já te falei, a gente é a pior combinação que tem. Você é tóxico, eu sou ingênuo. Vai combo. Cara, tem um Ganon, você tá sempre pra morrer. E um Ganon e um Pauser, irmão. E um Grom, eu sou tipo, eu tô muito fudido aqui, mano. Vocês botaram um coelhinho numa jaula de leopardo, velho. Olha o outro ali. Caralho, vocês viram o olhar do mal ali no fundo? Sim! Eu te dando um susto, confesso com você. Agora a gente tem o Gink, né? Não, quem tá ganhando é você. É o Gink, cara. Eu fui o primeiro a perder estoque. É por isso que não pode ser estoque, mano. Ficar nessa de vamos todo mundo pegar esse e outro fugindo. Tem que ser timer isso aqui, a gente fez errado. É o Gink. É o Gink. É o Gink. Agora eu preciso tomar um acorde. O Perry pra dar um b... O Perry pra dar um b... O Duziano quebrou, mano. Mas o capeta não dá tanto medo quanto a mágica. O capeta não dá tanto medo quanto a mágica no mal, né? O capeta não dá tanto medo quanto a Gennon Doth. Eu sendo um Kirby. Caraca, mano, ele tá vindo aqui. Você tirou asas mesmo? Eu tô com medo desse bicho aí, cara. Eu não sei do que ele é capaz. Quase que eu... ui! Cara, tinha que ter feito... Caralho, essas cartinhas aqui é o Fight Club, hein! Eita! Cara, você me atinge se você continuar deslizando no mal? Não, eu tentei já. Ah, Luba! Um bagulho em cima! O Sabu tá com zero, cara! Não! Tá, calma, bora matar a Sabu. Eu acabei de descobrir que selecionar primeiro não era necessariamente uma boa opção. Ah! Eu botei um Kirby, onde eu volto três pesado. Calma aí, ô... Ah, droga! Muito bom, muito bom, Sabino. Você deu mais uma vitória pro Lucas. Parabéns! Eu conquistei minha vitória. Dê mais uma vitória pra ele. Chegou ele. Se eu tenho duas vitórias é porque eu mereci! Não pode escolher igual. Pega a sombra normal, velho. Eu não uso lixo. Eu não uso lixo. Eu não uso lixo. Pode ir de... De macho 2. Falta aí, ó. E olha... É hora do... Mano, é só... Olha só, só queria dizer uma coisa. Eu sei que, tipo, tem as pessoas que são melhores e piores na partida específica, mas o Luffy tá melhor no geral. Eu acho que podia todo mundo juntar nele, porque ele morre de convença. Meu Deus! Como é que eu morri, cara? Ah, você tomou um Spy, pô. Ai... Ai, eu ia... Pétil de pé desmulhado! Morre! Morre! Eita! Mandou pra cá? Não mandou... Ai! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Ai, o gente tá ganhando. Vai, 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 vai... Vai, 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 vai. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cara, isso aqui não funciona em stock, mano, vai, maravão. Eu acabei de entender o motivo de porque os Mastel vem pro urro padrão no timing. Vai embora. Eita! Como é receber o seu próprio menu? Pô cara, é assim, ele não mudou 4 ainda. Não sei de por isso. Ah não. Baixade, eu confio. Uh! Quase dá muito ruim. Quase? Cara, eu não entendi o que você tentou fazer, mas deu certo. Deu certo pra caralho. Pega, Mari. Me gui. Ai, caralho. Boa, capitão. Deixa eu morrer, mano. Eu saio em último todas as vezes, velho. Vai lá, Edgar Su. Ó. Ó. PÁ! Que batalho! Por que você foi me trair? Vai, gay! Pelo amor de Deus, gay! Ah não, o que que é isso aí? Uuuuh! Não acredito! Galera, tá ficando... Já tá ficando invirável, já. Foque safado. Cara, vocês tão acabando com os personagens. Isso aqui tá ficando... É essa aí. Bora lá, carai. Vai lá, já vai pegar porque eu montrei em algum momento. Meu plano deve pegar o Bowser. Ih, essa fase é boa pra campear. Ah, mano! O cara tá de Fox! Quem é o cara que é campeão de Fox? Ué, melhor ainda, só rápido. Dá pra fazer muito mais. Quem vai campear é só bug ali. Peraí! Peraí, peraí doido. Tem uma planta aqui. Tem o quê? Uma planta aqui. Uma planta aí ou só planta? Exatamente! Aí, aí de todo o Bowser. Mas tá, mais alguém pra alguém me machicar a sua custa. Ufa! Eu tô! Mini, nigger. Meu Deus! Essa raposa safada. Como é que eu jogava esse combo, cara? Tava emocionado aqui. É porque eu fiquei com medo do Ridley. Medo do Ridley é cento e tre... Vocês podem deixar eu não morrer primeiro uma partida só? Então bora aqui Ih, deu mal Calma, é agora? Já era, nem cagando muito É se você ganha essa roupa pelo menos pra deixar o jogo com alguma chance que você tem, otário Ah, mentira, otário Não é impossível Tu tinha que ter carregado de mecha, mano Ele tá morto, tu tinha ganho o jogo Se você tivesse carregado de mecha na hora que você tava fazendo front cheat Opa, opa Boa Boa Ae Olha como ele vem, moleque Díveis Eu... de novo Tava queim-se Eu tava de olho no rei homem também, eu serei sincero Tava de olho no rei e tinha um tempinho O que eu sei jogar... É pouco eu sei jogar de chrome, né? Que merda é essa aqui, gente? Foguinho, ó Hum, esse escudo podia... Boa Caraca, como é que eu voei nessa direção? Eu não sei Ah, quebrou o xixi do Luffy, esse... Ô, foi... Olha, licença, foi muito corrada-costas do Luffy ali. Ó, Gugu. Deixa só, deixa só. Isso. Ah, agora foi meu corrada-costas. Galerão, vou atacar aqui e pegar tudo. Pô, me tocou um bagulho invencivo ali, mano. Morri. Morri já. Botei, botei. Não, que coisa é essa, Guinho? Guinho, cara, a gente não deveria estar jogando isso com o Stock, olha que lixo. Gente! Eu tava atirando pra tudo. O Stock é melhor ainda. O Stock é um lixo, a gente fica tentando juntar e pegar e... Não tem ninguém. Não tem ninguém. É, exato. Boa. Boa. Oi, imbecil, eu tô com um Stock só. Mata o Sabino. Sai! Sai! Ih, we were right up to magic, velho. Toca a batalha aí, por favor. Não! Isso aí, moleque. Isso que eu quero. Ah, você já jogou ele pra matar o macaco. É. Foi quase remitido. Meu Cristo. Mano, esse Mewtwo tá muito de boa, tá ligado? Ele não tá fazendo porra nenhuma, as pessoas que viram dele na fase. 24. Morre! Aí, boa. Agora mata o Sabu. O quê? É, agora mata o Sabu. Não, Jin! Jin! Não! Sai, Jin! Bora lá, moleque! Não! Vai ganhar com o der gostoso! Faz dois! Yes! Seu sacrifício é necessário! Yes! Aí não, né? Droga! Aí não, né? Ih, Fezão. Isso aí? Ah! Ah! Velho! Queê! Queê? Queê? Você foi trouxa! Na verdade... É isso que eu perguntei pra mim. Ah, velho! Que horrível essa arena, velho! Yes! Sabu já quer ganhar com o Braindead dele. Tá, é... Vamo jogar com o Braindead também, então. Ele tá num cérebro superdesenvolvido. Xande! Já fez uma merda? Oi! Olha essa merda aqui! Pô, é real! Não, não! Tipo, eu não consigo pular por cima disso! Ah, pô! Você fudeu? Olha isso aqui, irmão! Isso aqui é ótimo pra campeonato. Puta que me pariu! Não, mas quem chamou esse cara? Você! Olha isso, mano! Oi! Caceta de bola! Ah, é! Ai, socorro! Nossa, caralho! Obrigado, Gui! Mano, Gui tá arrebentando essa? Porra, Gui! Mano, eu botei ali pra ficar espalmando o gordo bem essa arena, mano. Eu sou muito azarado, velho! Ei, por favor! Que eu falei! Caraca! Você nem bota e sumiu! Que física! Ih, mãe! Porra! Pô, é a verdadeira do bagulho! Ai! Morri! Nossa! Não tá mais! Quer dizer, o Alexandre não tá mais! Eu morri! É! Morri em primeiro, todas as vezes! Ever! Todas! Sim por cento! Sabino, você sabe a regra do nerdlike? Se você der cinco seguidos, você não é corno! Ah, não, moleque! Eu quero muito! Você é corno? Você é corno! Um! Um! Não, agora tá zero! Um! Zero! Você podia fazer alguma coisa? Morra, morra! É uma! Representa os voltinhos da espécie amada! Rafael! Aeee! Isso... Porra! E o Sabina Corno! Confusou na partida o Sabina Corno! Título do vídeo, o Sabina Corno! Que internet no canal! Confirmado o Sabina Corno! Mano, eu escolhi primeiro, não é bom velho, não é pra ter vantagem isso. É vantagem, porque você pode escolher mais sim, só que a pessoa me caltera. Consumir a skin de perigótica. Cara, essa skin é muito boa, é melhor escolher. Ela é a Zolda, na verdade, né? Qual o nome dela? Vamos no escrotasso. Zolda? É porque ela é a Zelda do Link Between Worlds, ela é outra Zelda. Ah, Ilda? É isso, não é a Zolda. Eu não acredito que eu tinha que pegar o agulho lá, que era o pessoal. Ah, eu vou meter a porrada no mundo, tá aqui pra Ilda aí? Vem com essa merda. Isso, pega vinho. Ó, vem fazendo venda de todo menininho agora. Não, vai tomar no cu, teatro pra porra. Aí o arte vem e me bate. Deixa eu bater no low tier da teatro. Cara, eu tô batendo em qualquer um que aparecer, mano. Eu só não quero morrer. Você tava reclamando que eu tava camperando. É, eu só cheguei lá. Eu tô pra nosso bem. E o nosso bem. Os low tier da Space Armada. O cara me mandou como isso aqui, mano. Não é minha vitória. Nossa, nossa. É verdade, os pontos são somados agora. Já é. Smash Down e Doubles. Smash Down e Doubles, nossa, na verdade. Foi, saiu. Ai! Eu tô me inspirando no seu turnico do Smash 4. Então meu turnico era bom, mas era chato. Não, meu turnico é irado. Eu nunca vi ninguém reclamar fora. Tem muita gente. Eu nunca vi ninguém reclamar tirando todo mundo. Sim. Galera, aquele puff ele tá até atador aí. Mata a puff, mata a puff. Mata a puff. Caralho, boa linha. Você ganhou um passe e vai tomar um back, ó. Valeu galera. Fui. É de com vocês agora. Ih, mentira que ele já morreu. taran taran só matar não assim não tinha opção melhor cara desculpa rapaz hein que pôr no chão salvou ele na real era pra passar se mata pra caralho se matem os dois ai aproveita agora ta tentando ta dando merda olha a merda rio o bom vai sentando pra ferro o bom vai sentando pra ferro o bom vai sentando pra ferro ih ele tem um flecha pra pita que pariu não tem saudade de livrar pode se corra não acerta você nossa campeã mesmo seu otário campeã mesmo mas por que eu to com uma coroa que você ta pra ganhar acho que mais do que você ganha você é muito inteligente é pra sony ser doutor eu entendi como é essa fase? acho que é só o fd só que tem parede pera ai chan eu entendi sua ideia sou danado ah luca você morreu? morri sim pô a pergunta nunca foi você morreu agora você tem um ponto eu acho que isso é suficiente para as pessoas perceberem como o luffy teria perfeitamente um quadro sozinho no jumento solo eu falo muita merda assim eu gosto quando a sua cabeça funciona não uuuu o que que eu fui fazer lá aliás que eu ia perguntar você foi ver se vier aqui e não matou ele caraca eu explodi você com meu neto se você quiser agora não 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 é tudo nada Ah! É nada! Não, vai! Socorro de novo! Socorro! Vai, Maranh! Uh! Tá quase feito! Vai! Não, não voa! O quê? Não morreu! Moleque, eu achei como se minha vida defendesse disso. Porque eu dependia. Mano, esse ovo, safado. Eu não quero ir! Vai você, cara! Vai! Não! Vai, Shane! Você tem uma chance, cara! É a chance da sua vida! Vai, Shane! Ah, não! Eu ia dar outro pulo! Vai na cara dele! Deixa eu te campeonar, cara! Vai na cara dele, véi! Da um throw! Da um throw! Da um throw que mata mais! Ae! 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 Cara, esse foi o Shulk mais covarde de todos os tempos! É, deu certo, não deu? Agora o sabuco é o único que pode tirar o Luffy. Mas eu não gosto de dar o sabuco. É... Bora matar o sabuco! Vocês não sabem quem eu vou usar! Merda, filho da puta, sabe? Eu vou pegar top tier, moleque! Porque eu não entendi porque você não pegou até agora! Por que eu vou tomar dois ataques e eu morro? Ele... Eu quero trocar! Eu não tinha pensado aparecer as vestes, então eu vou viver pra sempre! É, eu pensei no Pichu no Nish, só que, pô, beleza! Combo, você jogar com ele! Só que além dele estar nerfado, ele morre pra qualquer coisa! Ainda mais no final! Eu sei que eu vou te dar coaching no seu inimigo que tá ganhando! É... Meu Deus! Eu tenho esse... Ah, o sabuco aí! O sabuco tá entregando a paçoca já! A arena é minha, hein! A arena é minha, tio! Tinha que ser legal se eu ganhar, assim, só esse batendo, eu tô dizendo! Eu tô sendo bom! Eu acho que o sabendo tá jogando muito bem nessa, assim, excepcionalmente, eu nunca vi alguém tão bom! Bom! Caralho! Caralho, onde é que eu tô? Eu tô com o assento! Mas já, não tem como ganhar! Bora! Ah! Ah, mim! Ah, não! Vou ficar aí pra cima! Vai, chante! Ah, desculpa! Ah! Vai, vai, vai! É agora! Agora! É agora! Vai, vai! Vai, vai! Ah, é! Ah, é! Ah! 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 Ah, a gente tem um... São os três pessoas! São os três menções maçãs! Que jogo chato, cara! Caralho, você está jogando no time do vivo! Caralho, ele matou! Matei! Não, matei não! É, ele perdeu! Eu pensava que ele ainda tinha uma atitude de pqf! Um... Caralho! Já era! Caralho, me perdi! Tá, agora vamos jogar, gente! Vamos jogar normal! Vamos jogar, Pelo Meus Deus! Vamos jogar, gente! Caralho! Vamos fazer um negócio que ia jogar pra cima de uma defende tante! Ah! É! Tora! O sapinho do! Qual o sapinho do Cristiano? Eu queria matar, tipo, todo mundo. Só você morreu porque foi muito azar mesmo. Eu tinha 0%, né? Eu tava com 0%. Lá em cima mata. Ah, será? Acho que sim. Vai Gui. Você consegue, você consegue. Você tem vantagens de personagem e de percentil. Ele tem todas as wafas. Ô Luffy, você podia ter usado o waf ali, eu acho. Matado. Não. Eu mato a facinha, melhor. Foi o wafit mais foda-se ali. Tem dúvida. Acabou! Final Battle. Bom, o Luffy ganhou, não é surpresa pra ninguém. E Sabino em segundo, né? Não, vocês podem empatar. É verdade. Se eu ou o Gui ganharmos agora, a gente fica em segundo também. Ah sim, eu só quero fazer uma coisa. Eu não quero o Gui em último. Caralho! Luffy, algum problema pessoal comigo? Não tenho nada pessoal com você. Lamento o Gui, você ficará pra trás. Caralho, você tá de imenso. Eu falei. Caralho, mano. O baionete é muito ruim nessa fase. Melhor meta que ela pensa. Ah! Cheguei! Eu quero saber mais o Gui. Viu? Viu como ele tá? Que estado de imenso, cara. É impossível jogar em mim isso. O Luffy não largou do meu pé um segundo nessa. Largou do meu pé. Ele tá em mim a partida toda. Boa, boa. Eu vou te soltar. Ufa. Desculpa, desculpa. Ia ser lindo. Vai ser, vai ser. Vai ser. Vai ser. Sabina era a minha última esperança. Me matei. Isso. Baixa não. Você tem uma chance de não fazer tudo errado. Você tá fazendo tudo errado. Não. Não. Caralho, que fase grande. Meu, isso é cara. Isso é muito mais gigante do que eu esperava. De verdade. Isso é muito imenso, velho. Cara, isso é muito gigante, velho. Isso é muito gigante, velho. Alguém tira o vídeo. O contexto. Alguém tira o vídeo do vídeo e bota a sua roda. Nossa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu desci com a espada. Eu descia muito. Morreu. Ganhou. Aí, caralho. Aí, o último. Caralho, quem foi o último aí? Não sei se você esqueceu do lado, não. Não sei. Não, deixa eu mostrar mais nada. Ok, pessoal. Esse foi o vídeo do Smash Down. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a gente volta com vários tipos de casual aí, pra fazer diferente os vídeos divertidos. Vamos ao Fight in Rio. E eu espero que o Gui tá sempre aqui, mas o Luffy apareça mais vezes mais me achando. Não, eu tô sempre fechando, pode ser um vídeo normal, eu acho que funciona. Sim. PQP com o Gui. Cara, vai ser incrível. Por favor. Vou deixar marcado aqui na agenda. O que caralho chama PQP? PQP. Pessoas que perguntam. É pessoas que perguntam. É o quadro de perguntas e respostas, só que a gente nunca responde direito. A gente só lê as perguntas e responde da maneira mais zoada possível. Ou seja, seja você. O que você faz o tempo inteiro. Seja você. Exato. Você está assumindo que eu não respondo as coisas que me perguntam. É um vídeo pra fazer o que você faz o tempo inteiro. Bom, gente. Essa despedida já sucedeu demais. Beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Valeu. Falou.